Não quero nem saber de stress, trap, cap, rap, cash, foto, foto, flash Tá meio estranho, será que é rap? Mind check, test, day talk pretty fast Tess, já bless my head, crash back, ride dead, mad, sério, what? Safada gostosa, tá pronta Eu tenho argumento, sem eu não tô brigado Outra pessoa que tem a cara pra dentro Graças a Deus, fiquei feliz, mano Tô me respeito Tô feliz pra caralho, mano Com esse defeito O meu banho é muito louco, sabe que eu já tremo no freestyle, meu mano E eu sempre te expão Tu pode ser mano freestyle, mas você parece até um do labor lúdico branco Olha a cara do candango, meu mano Pelo amor de Deus Caralho, hein Tá foda perante seus Tem a mordida na sua cara, meu mano Veja como que eu mando aqui não tem gracinha Eu acho que eu aceito O que que seu apelido é boquinha Tem certeza não Sabe que minha rima é louca Pelo visto a mina que te beijou também tinha dente no céu da boca Vem que vem rapaziada Desapedita não, vem Joga a mão, vem Vem, vem, vem Tipo assim, a tua ideia é pouca A cara é pra dentro Até o dente no céu da boca Tipo assim, tu pode Eu chego e te arrebento Tu falou até que minha cara é padrento Mas aí, tu não é Jedi? Faz a vacilão Tu é rei do tanque Eu sou a revolução Tipo assim, tu pode, não tem caô Tu tem mais chique do que marido de atos pornô Aê, eu não me enxergo com esse coger Da tranquilidade que eu vou amassar você Tipo assim, meu mano Tipo eu tenho dó O que tu tem de chique, marilena, mano Chorando de pó Tipo assim, meu mano Eu embolei Tá tranquilo, não, mano No rap eu só tenho sensei Decorado nada O mano tá ligado Eu chego pesado agora no improvisado Decorado nada, mano Isso é cultura Para de bomba conversar com os outros, mano Tem tua postura É postura, né? Pega a visão, cara, pra dentro Vem que vem Tipo assim, tu pode Meu freestyle revigora A tua cara é pra dentro Tu inveja que é pra fora Tipo assim, tu fica abertinho Tô pegando mais que eu acabo contigo Se liga só Se liga só, meu mano Que tu fica oprimido Esse daqui é o MC Johnny Esse daqui é o MC Johnny Tua cara é pra dentro Não resolve nem com o produto Zivone Aí, tem que um jequitinho Eu vou te amassar no frio Se liga só, meu mano Que agora eu vou te agredir Tu até fez um pro Meu mano, não me mudei Se liga só que Dente é de sobra E sobra você tem Tua cara é pra dentro Só que tu não tem argumento Se liga só, meu mano Que agora eu te arrebento Minha cara é pra dentro Meu mano, eu não me iludo Eu sou feio, o cara é pra dentro Mas eu não sou chufrido Tipo assim, minha mano Que tu é um corno Se liga só, meu mano Que a rima é sem tostorno Tipo assim, tu pediu pra começar Mas não veio no ataque Nem vou falar que tu é corno Geral, já sabe? Ritmo é esse Segundo round Direito e direitos Mas tem esse Johnny Quarenta e cinco segundos DJ, aham Minha cara é pra dentro Tá de saganagem Minha cara não revolve Nem com produto pro Zipone Foi isso que você chegou E falou para o Johnny Vamos resolver o bagulho Eu mando o FIA Você não é feio, amigo Só não conhece os produtos É que tinha Fica tranquilo Deixa eu falar Cê me ensinou Chego pra somar Aê Eu sou o MC Johnny Eu acho que faz nada O Zipone é esse panetone Mas não é possível, irmão Eu chego no freestyle Porque eu tenho Tranquilão Aê Na moral, cê bebe, gente Minha cara é pra dentro Sua cara é sim Igual a mega rompa de skate Tá de saganagem comigo Eu chego pesado no freestyle Agora se liga Minha mão não bate de improviso Você falou de chifre Tá aliado Quer me gastar, ô Cachivo dourado Bagulho é muito sério Eu tô tranquilão Esse hoje com feijão Bagulho é sério Meu amigo Chego no freestyle E você sabe que eu prossigo Eu não preciso trazer decorada Porque eu faço a hora rima O seu cabelo Parece até peruca De festa junina Você falou só de chifre Nasci improvisada Isso já provou que sua rima foi só decorada Lembrei do seu vulgo Tá de gracinha Essa mais chegou pra sua mãe E aí mulher Vamos ali fazer a boquinha Tipo assim Tem inveja do Orochi Tipo assim Meu mano Cresce e aparece Tá com inveja do meu cabelo Porque o teu não cresce Tipo assim Com pode Tá com pedra na tua telha Mal cresce o cabelo Tá com a sobrancelha Para de caer Tu quer falar de cabelo Cê sabe que eu pego no banque E eu sou verdadeiro Quer falar de cabelo Minha rima te alucina Tu tá igual a Mona Lisa Depois de passar a valentina Você foi humilde Humilde o meu chegado Com medo de ir com o YouTube Comentar que você foi roubado Tipo assim Cumpade Essa é a verdade Então pelo meu mano Isso é sagacidade Eu sei o que eu faço Eu sei quando eu apoio Eu sei quando eu perco Eu sei quando eu ganho Esse é o bagulho Que você tem que aprender Não tem nada a ver negócio Mano Vai te fuder Você sabe Só que você deixou brecha Só não sabe Para de ter inveja Tipo assim Cumpade Tu tá assustido E o primeiro É meu mano Eu vou acabar Você falou Que eu tenho inveja De Orochi E aí que eu tiver inveja De tu Eu porto Meu saco Jogo no filho do poste Porque o bagulho é louco De ideia tosca Que eu aprendi na minha vida Quem tem verda de merda É a música Tipo assim Cumpade Rete fez música com Orochi Tipo assim Cumpade E agora não é deboche Tipo assim Cumpade Porque eu sou gabuloso Virei uma máquina De fazer invejoso Rapaziada Terceira round Foi pedido por Johnny MC E vocês decidem a contenda Barulho para quem gosta mais Da rima do Johnny Barulho Quem gostou da rima do MC O que é O que é O que é